Olá meus amigos, Mark e Michela Neto do Canil do Caçador, lembrando que estamos com arma fria, num ambiente seguro, tranquilo, controlado, o que eu vou mostrar para vocês hoje, já que nós estamos com uma certa dificuldade em adquirir novos armamentos, mais do que nunca nós precisamos da possibilidade de customizar os nossos, eu vou mostrar para você a minha 7022 Tática, que ela já é invocadinha, vem com essa coronhazinha, mas eu achei ela meio magrelinha, ela não vai um trem chique bacana igual eu gostaria, então nós vamos instalar esse kit aqui, filma aí para nós, Gabriela, da JSJ Mag, que meu amigo Juninho mandou para nós, olha o tanto que vai ficar bacana. A 7022 Tática vem assim, com essa coronha, com esse handgrip completo, é uma carabina que até me agrada, mas, com a possibilidade de a gente colocar esses acessórios, ela vai ficar muito mais bacana. E olha o tanto que é prático de fazer. Fácil demais, né? Só não faz quem não quer. Brincadeira, no vídeo eu vou mostrar direitinho como que faz, mas uns detalhes aqui eu gostaria de deixar para vocês registrado, o tanto que eu fico satisfeito e agradecido de terem empresas brasileiras acreditando, desenvolvendo, trazendo produtos e acessórios para um mercado que, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, está muito difícil. Obrigado e parabéns, todo mundo, a JSJ Mag. Então vamos lá, né? Obviamente que não é rápido, simples e prático, como vocês viram aí. Só uma brincadeira, mas vou mostrar o passo a passo. Primeiro lugar, minha 70-22, ela tem alça e massa de mira e ela tem esse trilho picatino, temos que retirar. Tirar o trilho picatino é fácil, tem uma chave Philips, você tira esses quatro parafusinhos aqui, ó. Tem que tirar eles até o final. Tirou, né? Os quatro parafusinhos, ele vai bambiar, as porquinhas, estou filmando aqui, as porquinhas aqui atrás, vai caindo, não tem problema. Você guarda esse trilho picatino, nós não vamos precisar dele. Agora nós vamos tirar a alça e massa de mira. Primeiro, ó, você tira esse aqui dos parafusos até o final. Tira esse botão regulador aqui da altura. Aqui os dois parafusos, basta remover esses dois parafusos. Pronto. Tirou a alça de mira, vamos tirar a massa. Primeiro você tira aqui o tubozinho, só puxar ele para frente que ele sai. Agora tem esse primeiro parafusinho aqui que nós vamos tirar com uma chave Philips também. Tirou o parafusinho, ó, você vai empurrar a fibra aqui para o lado, para o lado direito. Ela sai, vai mostrar aqui o botão, né, o outro parafusinho que você também tem que tirar. Então tiramos. Alça, massa de mira, trilho picatino, está aqui, ó, nós vamos deixar isso tudo guardado. Porque, obviamente, se uma hora a gente quiser voltar a nossa carabina para o original, está todas as peças ainda. Agora nós vamos tirar a capa, né, eu estou usando aqui uma 70-22 tática, mas não é muito diferente de nenhuma outra. Você vai tirar esses dois parafusos. Esse daqui, tirou esse parafuso da frente, nós vamos tirar o outro, ó, que fica aqui dentro, ó. Dentro do pistol grip dela, fica o outro parafuso. Tiramos o parafuso aqui, sai o pistol grip. Agora é tirar o outro parafuso aqui da capa central. Saiu o parafuso, a capa central está solta. Com um jeitinho, ó, dar uma forçadinha, tiramos a capa da 70-22 tática original que vem. O mecanismo, vocês vão ver que de todas é exatamente igual. Seja da mais curtinha que a tática, igual a que eu estou usando, as 70-22 com coronha de madeira, de plástico. Na hora que você desmonta, o mecanismo aqui é o mesmo. Então serve para qualquer uma delas. Agora vamos à montagem. Para montar, vem basicamente, né, três pestas no kit da JS Mag. Vem a capa central, que ela é bipartida. Vem o handguard, que ele é de metal, ele é uma peça única. E vem a coronha ou estoque, que aí tem vários modelos que você pode escolher de acordo com o que você achar mais interessante. Essa daqui que eu escolhi, ela tem regulagem, né, não só assim na horizontal, mas também tem regulagem de bochecha. Para começar a montagem, nós vamos começar pela capa. Você pega o lado que tem a abertura, que tem a janela, coloca para baixo, coloca a carabina aqui, encaixa, ó, o tanto que é simples. E agora nós vamos começar a colocar os parafusos. Junto com o kit vem esse jogo de parafusos. Esses dois parafusos, abra com cuidado, ainda mais se tiver uma madeira igual eu, vamos tirar um tapetinho organizado. Esses dois parafusos é o que vão aqui, ó, prender um aqui e o outro aqui, para poder prender a capa na estrutura. E aí, nós vamos precisar de uma chavinha Allen número 5, coloca ela aqui e parafusa com cuidado. Vou dar uma dica para ficar mais fácil, eu estava apanhando ali, ó, primeiro você coloca o parafuso aqui, que você consegue colocar ele na mão. Depois você coloca a capa. Aí, ó, com o parafuso no lugar, ele tem um espaço suficiente para encaixar, agora é só você vir com a chave dando aperto. Não precisa de apertar demais, ó, só uma leve firmada, está pronta essa parte da capa. Agora a gente vem com a outra parte da capa, ó, e encaixa ela aqui. Encaixou a outra parte, ó, fez um cliquezinho, você vê que ela fica perfeita. A gente vai vir agora colocando os dez parafusos. Uma dica, coloca os dois da frente primeiro e só um aqui atrás. Esses dez parafusos que vêm aqui na capa são com chave Phillips, bem tranquilo de apertar. Coloca os dois da frente do cano, coloca o parafuso de trás do pistol grip. Agora vamos para a montagem do handguard. Coloca ele aqui, com a porca aqui presa no lugar mesmo, sem bambear nem nada. E vem dando o caminho da rosca aqui. Você vai ver que só dá para chegar até um tanto, né, porque senão essa marcaçãozinha aqui do trilho picatino que controla a regulagem do handguard para ficar alinhadinho vai pegar. Agora a gente vem com uma chavinha maior para lambiar esses dois parafusos aqui para a gente tirar a porca. Bambiou esses dois parafusos, é só dar uma bambeadinha, puxa, já sai. E aqui, ó, a gente acaba de chegar na mão essa porca. Chega a porca até onde der, não precisa de fazer muita força. Isso aqui é simplesmente para segurar o handguard, né, o cano e toda a estrutura da arma não é presa e não é fixada por essa porca. Agora a gente volta com a capa, tem que ser bom de buraco, senão não passa não. E aqui, ó, tem o pininho que eu falei, ó, que tem que entrar justamente ali, ó, encaixadinho. Pronto, encaixou! Ó, só pegar e apertar aqui, encaixar um pouquinho mais, fica bem coladinho. Pronto, só apertar de novo esses dois parafusinhos, que nós vamos firmar ele na porca que segura no cano. Então vamos lá, agora para a parte final, ó, por que que nós deixamos, nós colocamos só esse e esses dois parafusos, porque aqui, ó, você tem que abrir aqui um pouco, ó, para você poder colocar o estoque, ó. Ele vai encaixar daqui, colocou ele no rumo certinho, ó, pode apertar os dois parafusos que ele vai encaixar. Colocou no lugar, né, não preocupa muito com essa rosca aqui, porque isso aqui era mais se você for colocar aí um suporte de bandoleiro, algum outro tipo de acessório. Agora é só a gente vir colocando o restante dos parafusos. Coloca os outros seis parafusos, não precisa de apertar demais, só acabar de chegar mesmo. Colocou os dois de cá, né, vira ela e do lado de cá nós vamos colocar os outros que estão faltando. Um aqui, outro aqui, outro aqui, e os outros dois aqui. Um aqui, um em cada um desses. Agora é só utilizar a chave Phillips e apertar todos os parafusos. Pronto! Utilizando duas chaves Allen, uma de 3, uma de 5 milímetros, uma chave Phillips e um pouquinho, né, de paciência, até uma pessoa pouco técnica quanto eu consegue instalar. Eu achei maravilhosa, eu acho que melhorou demais, né, agora sim nós podemos falar que nós temos uma carabina tática, nada perto do que é a coronhazinha da CBC, né, que ela é realmente muito simplesinha. Detalhe interessante, nós temos trilho picatine em toda a parte daqui, até quase o final do cano, e tem outros acessórios que nós vamos colocar nela, que a JS, JMAG tem disponível para a gente. Nós temos bipé, tem um front grip, e tudo dá para ser instalado aqui, ó. Como o hand grip dela, o hand guard dela, ele tem esses furos aqui, né, sistema que a gente chama de M-Lock, você pode instalar lanterna, você pode instalar vários acessórios, bipé, você pode instalar o front guard que eu vou colocar, e eles têm também para colocar aqui, ó, um quebra-chama. Então tem muita coisa legal ainda, que dá para a gente ir customizando ainda mais a nossa carabina 70-22. Ela tem regulagem aqui de bochecha, em três alturas, e ela tem seis posições, essa daqui que eu escolhi, né, ela tem seis posições de regulagem. Para mim, fica bem confortável. E agora o sistema de mira, como ela tem esse trilho picatine de fora a fora, a gente pode colocar um red dot, pode colocar alça e massa de mira daquelas retrátil, pode colocar uma luneta, né, porque não, eu acho ela mais tática a zona, né, mas para combate, então prefiro uma mira aberta ou um red dot. E aí, espero que vocês tenham gostado, lembrando, que nenhum desses acessórios que nós trocamos, são acessórios controlados, nós não mudamos nada, a numeração, a estrutura, o funcionamento da arma, simplesmente trocamos o estoque aqui, né, a coronha, trocamos essa peça central, e trocamos o handguard dela aqui, colocamos esse handguardzinho nela. Mas a arma continua com o mesmo comprimento de cano, o mesmo tipo de funcionamento, e o carregador original dela que vai aqui. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado ao pessoal Juninho, toda a equipe da JSJ Mag, quem ainda não é inscrito no canal deles, se inscreva no Instagram e no canal do YouTube, que eles postam muita coisa legal, e eu vou, sempre que possível, né, agora levar ela para as nossas competições aí, e assim que for chegando acessórios novos, eu mostro para vocês. Gostaram? Para finalizar, dois recadinhos bem importantes. Quem quiser adquirir esse produto, pode me chamar no WhatsApp aí, que nós vamos ter o maior prazer em atender. E um detalhe, quem for aqui da região, que quiser adquirir o produto, pode trazer aqui, que nós vamos fazer a instalação para vocês, sem custo nenhum. E outra coisa legal, que eu tenho essa capa, né, que o meu amigo da CT Coldres fez para a gente, e ela ficava um pouco apertada, porque a coronha tática é um pouco maior do que essa daqui, então não cabia direito. Agora, como essa daqui tem um sistema de regulagem, cabe perfeitamente. Então, muito bacana, né? Muito obrigado também, CT Coldres. Tchau, 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 tchau O que é isso?